Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passe a game, mas espero que esteja tudo bem com vós outros, já sabe, ser feliz e bem venido aqui ao canal. Já vim para dentro? Temos aqui novos modos para provar, com os nossos subscritores, um modo que vos vai encantar muito, uma nova aposentadora, quem não viu é o último capítulo que eu fiz aí a apresentação deste mapa, deste mapa brasileiro, este mapa, graças a Deus, brasileiro. Agrobelis, agronópolis, perdona. Ah, lindíssimo está o mapa, lindíssimo. Teremos aqui a zona de terra, com todo o alain e sal. A nossa granja, cadá-lo para trás. Este modo que vamos provar hoje, nos vai ajudar muito nestes terrenos. É um modo que está muito bem para este mapa. Teremos muitos rios também. Temos aqui. Creio que eu estou ativou lá. A aposentadora. Sim. Aqui é a cantera, para cantar-nos a cal. Aqui é o nosso lado direto. Esquerdo, perdona. Eu tenho uma pedra na mão, para ver qual é a direita e qual é a esquerda. Eu tenho aquela carretera mais complicada. Eu tenho uma pedra. Também um subscritor que nos aconselhou aqui a utilizar. Em mil e tantos cavalos, tem muitíssima potência. Para cá se tem muitíssima potência. Já estamos chegando aqui à desertificadora. O salão do aparelho. E ele também está me provando este modo. O problema deste modo aqui é que ocupa muitíssimos espacios. Nós temos também um remoto que também é um mod. O sol vamos por mod. Vamos abrir a cubierta. Abrir a cubierta. Não me deixa abrir a cubierta porque... Já está, mas sabe equivocante. E aí, bom... Temos... Vamos lá, não? Tem pouco tubo. Tem pouco tubo. Vamos ter quente. O que é a ser? Vamos ver. O falha tem pouco tubo. Eu também estou com um cabeçal. Muito grande. Um cabeçal que eu tenho é de 13 metros. Um pouco mais para aqui. há um pé. Agora, creio que vai lá. Até se descarregamos. Bem... Enquanto a descarregamos. Vou apresentar os mods. Teremos que já estamos com um remoto que é este. Capacidade não está com 120 mil litros, está com capacidade 1 real, 300 mil litros. Este moda teve uma atualização agora, porque antes era só color, agora podemos adicionar vinilos. Os valores dos vinilos só tem este, eu optei por este. Temos também o mod que vamos aprovar, que deixarei também na descrição. Este mod está para Playstation, Xbox e PC. Vale, dá para os 3. E é-se uma cópia destas Activia. E uma Fendiz. Que é este, este mod. 7360 AL4 Beta. Tem 300 cavalos, e é este mod. Só temos uma espelha só e bem-vindo. Velocity. É-se uma beta, vale? Está muito bem. Com configuração das rodas, só temos este. E o cabeçal, é-se o normal. É o cabeçal que temos aqui. O cabeçal normal da classe. Qualquer cabeçal que se comportava com a escondidora. Tanto é? Agora, a capacidade de classe nada. Vai, vamos então. Ela parece uma cosentadora normal. é normal, parece uma acondentadora normal, mas é de ver as diferencias agora, a diferença dela recorrer o tubo, esta acondentadora por exemplo se virmos que me apestaram um pouco por causa do sonido, por exemplo este terreno aí é inclinado, esta acondentadora trabalha sempre horizontal, tem um nível que faz com que a cabina se nivela, aqui não se nota não se nota muito, mas ainda não se nota, deixa-me baixar o sonido lá bem, que é para não molestar, é que esse sonido molesta um pouco, ainda não se nota, só se nota quando estivermos com o terreno inclinado, então saludem para o nosso subscrito, já sabe se não está subscrito, subscrito e se é feliz, como é que é, subscrito e se é feliz, aqui já se está notando, vale, aqui já se nota, aí a inclinação do terreno, se virem já estamos com uma pequena diferença, quando chegarmos neste lado, já se vai notar mais para a inclinação então saludo em Tapa, João Garcia, o nosso subscrito é o Alvacete, creio, se não estou equivocado, creio que é Alvacete, Vitório Guerreiro Zubira e para o México, um saludo, menos para a inclinação do terreno, estamos trabalhando com a acosachadora inclinada, depois Nós gostávamos até as casas, mas creio que não. Mirai. Marém. Me gusta, me gusta. A corretora aqui está sempre horizontal. Recebemos a... Faltam os cavalhos. Faltam os cavalhos. Faz um pouco mais por fora. Faltam os cavalhos. Faltam os cavalhos. Muito bem, me gusta. Eu gosto de como está aqui. Estou em uma posição... Ela está barrando, barrando atrás, aqui por cima de mim, vamos ver este laço aqui, se virem o cançal está inclinado. Mirela levantar-se de colombo. É sim, é sim, é! Será que vai de poder? De foda. Porrola! É o que falta, tem que ver na atualização, deixa ver. Se conseguimos levantar um pouco o cançal. Não erra. Espera aí, mas estou mal. Estava aqui mal. Falta é potência. A única coisa que falta é que é potência. Falta é potência. Vamos para lá. Primeiro é que inclinación é lá, é hecho. Bem, em trabalho, em condução. Para mim é melhor conceitador para cá. Mas teremos que trabalhar o mais horizontal possível. Já vimos que não teremos potência para trabalhar em altura. Necessitamos mais potência. Veadores, deste modo, façam aí uma bonificação. Há que ter cambiado dos 300 cavalos a 600, pelo menos. Bem, está-me vendo, com o cabeçal que eu tenho, é esse. Como é, são 13 metros. És um cabeçal grande. Um cabeçal que és grande. Se eu estou com um cabeçal mais pequeno, creio que teremos potência para subir. Me gusta, me gusta de muito. Já saludamos os nossos subscritores? Não. Voltamos a saludar, não passa nada. Luísito Barrios, João García. Tenho aqui uma cabeçalcita. Aí há os nossos subscritores. Vítorio Garres, José Zubiri. Gascar Gamers, Farming Simulator. Muitas todas. E tal vez, né? Juntos. Maradona, Juntos. Se inscrevemos no canal. Maradona, Juntos. Maradona, Juntos. vai ser completamente eu te mostrei é isso muito cheia água muito realista este mapa muito bem apesar de ser pixel és muito realista Santa Catarina a minha mulher já chega eu tive um anóvio aí de Santa Catarina há muitos anos há mais de 12 anos estou com a minha mulher há 11 anos Jean Manuel Santana Llegal Cate Ignacio Elias Miranda Jorge Andrade Bergas Llegal Game mas Guilherme Orliana e para ti especialmente que estás aí a ser a primeira vez derra aí um comentário que já te salivarei nos próximos vídeos é uma coisa achadora para terrenos inclinados me gusta me gusta aí a suspensión a 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